A procura por uma vaga no estacionamento. Cada vez mais veículos, menos espaço. Essa situação é mais crítica no centro da capital. A alternativa é procurar os estacionamentos privados. São 113 na região de maior fluxo comercial e de serviços em Teresina. Na superintendência da SDU Centro-Norte, a lei que regulamenta os estacionamentos privados vai ser aplicada. Desde 2013, quando nós assumimos, nós tivemos uma preocupação com os estacionamentos do centro. Mandamos fazer uma vistoria em todos eles, que são em torno de 113, e encontramos muitos deles em situações irregulares, sem, inclusive, os alvarás de funcionamento. Então, nós demos um prazo para eles se regularizarem, de acordo com a norma-lei que entrou em vigor em setembro de 2012, e agora, neste ano de 2014, voltamos a fiscalizar. E, para surpresa, nós encontramos ainda muitos sem estar regularizados. E agora nós estamos partindo para outro passo. Estamos embargando e cancelando os alvarás de funcionamento daqueles que não estão se submetendo à norma-lei. A S-Trans vai atuar no procedimento de normatização do trânsito e do estacionamento. Foi implantado a questão do estacionamento rotativo na proximidade do shopping da cidade, justamente para que as vagas tenham essa capacidade de abrigar mais pessoas que se deslocam até o local para fazer uma compra, ou resolver um assunto de forma mais rápida, e ter condição de variar mais essas vagas, não ficar com apenas uma pessoa que fique lá o dia inteiro.